Vocês dois, bora bonitinho Aí, tem quanto na conta? Já vai me passar a visão aí, senão eu já vou matar os dois aqui agora que eu tô nervoso Tem quanto na conta? 212, eu acho 212 e o Rosinha aí? 220 Que isso, irmão? Vocês estão há 20 meses na cidade, só o cara aqui tem 6 meses de tramontina E vocês tem 200 mil na conta? Tá de brincadeira, tio? Papo é reto Tão duro? Tá trabalhando de que na penha? Pois é, vende arma na parada, vende munição e não tem um real Qual que é? Tá duro? Tá duro, amigão? Tu tá com o G3 aí? Pois é, já vai perder essa G3 aí Pois é, já perdeu então, perdeu munição Periférico aqui, perdeu também Perdeu tudo, engraçadinho E esse teu dinheiro aí, tu já vai me passar pra nós não matar vocês e deixar vocês mortos aqui mesmo Fechou? Os algema eles aí, dois E vê se o outro tá armado aí, esse cabeça azul aí Eu tô sem, eu tô sem algema Vê aí quem tem algema Deixa eu ver o que esse Robson quer, mano Ou tu carente, velho Te emprestei a arma, agora vai dar de louco Tu pega ele, eu te empresto novamente Preciso porque vou pros caras na missão de pegar o delegado Ah, meu Deus do céu, mano Que Robson carente É Rian, é Robson, é de abisito Vai tomar no... O Robson Pô, aí você me quebra, mano Você me dá o bagulho Não era dado a parada? Tu me deu? Não, tu me deu Tu me deu Não, emprestei Pô, eu vou te dar uma arma dessa, você tá maluco Tá, beleza E se eu pegar o cara e tu... Tá, e se eu pegar... Eu vou tá aí, pô Eu vou fazer o seguinte Tu ontem emprestou uma arma pro Rian Tu vai tirar a arma do Rian também? Não, emprestei, não emprestei Tá, e o Rian tirou essa arma da onde, cara? Tirou essa arma da onde? Só eu tenho, eu, o velho e o China, mano Eu só tenho essa aí Pois é, engraçado que o China não tava aí ontem O velho não tava aí ontem O único engraçadinho Eu sei porque eu liguei Eu sei porque eu liguei Eu liguei Ah, porra, mas os caras podem colocar no Não Perturbe Fazer as coisas aí Você não sabe, mano Ah, aham, beleza Eu te emprestei Agora só não faz sentido eu ficar emprestando essas armas pra qualquer outro Ainda mais pro Rian, Randola Fudido Você acha que eu vou emprestar uma... É, e tu não era fechado a mão com a Tramontina quando tava na cidade, não, né? Ah, mas a Tramontina era... Só quando eu tava, agora Depois que a gente foi embora Aham, situação Aham, tô sabendo Se você quiser, vamos fazer o seguinte Acha os caras Quando você pegar os caras, eu levo a arma pra você Agora eu vou na missão, mano Galera, você já tá me esperando aqui com o helicóptero, velho A gente vai lá e vai invadir o presídio lá Pra não ter resgatado o cara que foi pego Tá, e cadê? Manda a loka aí, traz a arma aqui pra mim, por favor Beleza? Porque eu tô com a rapaziada A gente vai lá pro presídio, mano Suave Você já tá vendo esse desenrolo aí? Não precisa aí, não Tá suave, gente Tá, a parada é o seguinte, ó Eu vou devolver Mas, mano, se tu não me der a arma Eu vou ficar só ótimo contigo Não tô nem brincando, tio Tá, eu vou emprestar Vou emprestar Suave, suave Demorou Ah, não, tropa Muito atário, velho Gugu, vamos lá devolver a arma pro Robson Que ele é carente Aí ele tá chorando aqui E tá falando pra devolver a arma Se não... Não Ele vai ficar aqui Vai ficar aqui Vai ficar aqui Pode algemar os dois aí de novo, Petrícia O cara tá parecendo que tá indo lá pra mansão nossa lá Demorou Já volta aí, cabelo Só vou devolver a arma ali pro Robson O foda é que se a gente não devolver Ele vai vir em cara em taque de mini-tank, né? Ah, não vai me devolver, não Então eu perdi a favela Ele falou isso aí? Ah, não falou Mas eu imagino, né? Pô, vai tomar no cu dele, meu cara Esse cara aí tá de brincadeira, porra E sabe qual é o pior de tudo? Eu tenho certeza que ele emprestou a arma pro Rian Mais suave Tá de boa Ele vai deixar nós na furada, hein, mano Pega a visão Esse cara tá na maldade Tá suave, Gugu Se ele fizer alguma coisa, ele tá na minha mão Esse cara, ele é pisatra Caralho, eu vou ficar no porta-marro, filho Eu não tô bobo Ele tá na penha, será? O Robson tá aqui na penha? Não sei, não sei Tô perguntando Ele falou que tá indo na missão com Marcola Fala, Rian Fala Sobre Tá, tem os crias, você vai pagar o dinheiro e nós vai liberar eles Sim, taca a mochila de vocês, tá Manda foto aí pra mim Não te devo satisfação, Rian Fechou Fechou Demorou Não vai pagar nada, né Não valoriza os membros da família Por isso que essa bosta nunca deu certo e nunca vai dar Terceira vez que vai falir com você aí de 0-3, 0-2, o que for Vai lá, ó Palma da do diabizito Comédia Muito ataro, mas aí tem que Os caras tem que se Olha só Marcola tá pra ele não, mano A gente mandou lá que não dá Vai ganhar, ó Espera Por trás desse Na 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 Amor Fala pra botar A MCH O que que é a MCH? Mochila Devolve só duas muni pra ele É isso mesmo que eu vou fazer Espera ele mandar a Loki Por trás desse Esse Robson aí tá de brincadeira Espera ele mandar a Loki aqui Aí, pega a visão Tropa, deixa o som Abre a porta aqui, Felipe, rapidão Vai Seu chato Sai, Robson Karen Dubkin no GST Zé mandou 5 reais Oi Dubkin, o Ute ano Ô, pega a visão Aconteceu um bagulho Mais cedo aí Aquele bagulho da Mel lá Tá ligado? A gente Qual o bagulho da Mel? Então, mano Tipo assim Ela do nada Ela Do nada Ontem resolveu a parada E hoje pegou Que ela Meio que falou Que queria meter o pé Tá ligado? Pode crer Aí Ela falou Que queria meter o pé Aí as meninas da gerência Tava aí E ia passar ela Aí, tipo Do nada Ela falou que não queria Tá ligado? Aí eu tava aí Pá Eu peguei Expliquei pra ela Que as paradas Não funcionam desse jeito Tudo mais Aí eu dei PD nela A OML apareceu E o OML falou Que queria tomar PD também Tá ligado? Mas aí eu peguei E falei pra ele Cruzão Eu não vou te dar PD Porque eu te respeito Eu te respeito E você tem o mesmo cargo Que eu Tá ligado? Quando Depois aí A hora que você quiser Aí você troca uma ideia Com o BK E ele resolve A sua situação E você e ele, mano? O OML também Queria tomar PD? Sim E cadê o OML? Ele Então, ele não tá aí Agora não Ele pegou e desceu o morro Tá ligado? Ele falou Mano, tá suave então Vou pegar e vou descer o morro E é isso Você pegou a minha arma? Não Oi, Amanda Fala BK Joia? Qual é? Hum, fala comigo Aqui Aqui Te perguntou um negócio Tu consegue fazer a transferência Do 100 mil Do bagulho do segurança? Que até hoje Tu Consigo Não te mandei não Não, não Mandou não Manda teu Pixis aí Manda teu Pixis aí Tô precisando dessa nota Aqui Ah Eu tô Eu tô desbolando com aquele mano lá Que você tinha falado com o Matheus Tá dando tudo certo Tá Já tô Tá descendo aí a Turquia uns 4 dias já A hora Demorou então, Amanda Fechou Manda teu Pixis aí Que eu te transfero o dinheiro Demorou, vou ficar esperando aqui Eu vou mandar aí agora Demorou É nóis Alô O Robson mandou a foto Tá, ele tá no aeroporto Por trajinho Ó Eu tô com 98 munição Mas eu não vou entregar tudo não Tá ouvindo? Vou entregar só duas E tipo assim As munição é meio que de pistola Tá ligado? Então Se não a gente tiver arma Fech, tá ligado? É de PT mesmo? É, é de PT Por isso que é de boa Eu vou ver até se ele me vende Véi, uma arma dessa A gente precisa ter Tá ligado? Pelo menos por hoje Amanhã Sei lá Uma semana só É uma nova Tá ligado? É necessário, mano Querendo ou não Tem que ter, pô Ué, como é que nós é líder de facção E vai ter uma parada dessa? Bota ferro? Pegado, pô Foda É suave É, mas ele vai querer enfiar a faca Se ele quiser vender Vai vender isso aí por 2 milhões Eu não vejo Por que o Robson fazer trap Quebra, quebra Ele vai só ser um otário Um Chupa linguiça Vai fazer o que? Tipo Beleza Pedi arma eu devolvo Até porque a parada não é minha Agora ele querer fazer trap Pra me pegar Se ele fizer isso Ele só tá comprovando O que sempre ele foi Um trouxa E boa, tá ligado? Deixa acontecer O foda é se ele deixar os moleques lá com a arma, né BK E os caras vão estar ligeiros É, mano Pior que eu liguei pra ele e falei Ô Robson Foi tu que deu a arma por rinha Ele tá se garantindo que não foi ele Tá ligado? Ah, ele tá entregando o L papel Tem ideológica, né Que tá aqui Vai no QR dele, né, mano Aham Cadê ele? Será que ele é esse cara aqui? Ah, podia usar Quem é na voz? Ah, Robicinho Fala aí, Robicinho É, né, meu querido Tô escutando Seu pilantra E aí Vai querer arma? Qual que é? Depois desse Depois desse rolê Aqui eles devolvem pra você O bagulho Não empresta, porra Fiscou? A gente vai invadir lá o bagulho Tô reunindo a galera aí, ó O que vocês vão invadir? Presídio, pô Presídio? O cara não foi pego Vai pegar a prisão perpétua Tá Caralho Quanto tu quer nessa arma aqui? Pra deixar comigo aqui agora Ah, você vai ter pra pagar? Independe Trinta milhões Eu aceito Não Trinta milhões é muito E duas munições só Você vai me devolver as duas? Duas munições É, duas munições só Te devolvo duas munições de boa Quinze milhões eu pago E você vai me dar uma nova Você vai me dar uma nova Porque essa aqui só tem mais um dia de validade E eu preciso disso aqui Pelo menos pra Se eu não pegar esse cara hoje Amanhã Não sei, depois de amanhã Eu consigo desolar uma pra você Pro quinze milhões Só depois do B.O.E Fechou? Duas munição Quinze milhões E se eu conseguir mais munição? E aí? Peraí, peraí Só as duas tendem aqui rapidão Ô, tô no B.O. aqui, irmão Tem como segurar aí rapidão? Já te retorno Já te retorno, beleza? Tô no B.O. aqui Mano, pode ir dar ali, velho Pode invadir aí Pode começar a invadir aí Não tem problema não É prisão, tá? Tá no prisão lá Vamos Prisão, prisão Fechou, fechou Não fala Não fala É, o negócio é que é o seguinte Vai pra lá, vós de cabrito Vai pra lá, vós de cabrito Por causa de Não, então não vou falar não Eu vou ficar caladinho, tá ligado? Que isso, né? Vai pra lá, vós de cabrito Tá, nova Você vai me dar uma quinze milhões Nova Zero, zerado Você vai arrumar isso daí E te dá uma zero Sete Não, uma zero que não dá problema, né? Que não fecha nem nada Que não fecha Sete Sete milhões Não, não Não, nem pra mim Estraga, pô Um bagulho que isso Estraga, pô Mas, mano, você pode Você pode Você tá ligado Pode ir dar essa arma, né? É, mano Mas é doido Tá Tu vai me dar com duas munições Hipoteticamente falando Se eu conseguir mais munições E aí? Não tem como É, e se eu der meus pulos? Só não sei que você vai fazer coisa errada Não, fazendo coisa certa Fazendo coisa certa Pô, eu te dei duas munições Você vai aparecer com 80 Tá Então se eu te falar um segredo De conseguir mais munição pra essa arma Tu me dá ela de graça? Tu me dá ela de graça? Demorou Tá, peraí então Vou fazer o seguinte Ó, tu me deu duas munições, certo? Certo Beleza, ó Vou dar Olha quantos tiros eu vou dar Fechou? Beleza Tu vai me dar de graça, né? Não, não Vai atirar ninguém não Não, não vai atirar ninguém não Ó, uma Ó Duas Três Aí, ó Já tô no lucro Ó, e ainda tem mais pra recarregar E aí? Não, não Se tá munição errada Não, munição errada é meu ovo Isso aqui é munição certa, tio Aqui, ó Mais uma Ei É, sim Robicinho Não faz gracinha Robicinho Não, me rela É sério? Vai meter dessa? Vai meter dessa? De maluco? Brincadeira, né? Vai meter dessa de maluco? Isso é caô Isso é caô Isso é caô Eu sabia, pô Vai pagar de maluco, ó Abicinho Ah, não Aí se entregar Se entregar Tá de marola 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 Vai meter dessa, Robson No papo mesmo? Vai pagar de maluco? Tô caô Dourada aqui na minha mão Posso atirar, hein? Eu vou atirar Vai meter dessa, Robson Tá falando sério? Vai pular na bala Pelos caras que tu conheceu Ontem de novo? Isso aí Sempre foi assim O cara nunca dá valor, né, mano? É sempre assim, velho Na moral O dia que tu precisar de nós O dia que tu precisar de nós Tá suave Tá suave Eu espero muito Papo é reto Que no dia que tu for traído Seja por quem tu goste Aquela praga daquela tua filha Daquela carnista Daquela jujuba Tomara que ela dê um tiro No meio da tua fuça Que tu um cinto cheio Depois disso Tu pega ranço dela Papo é reto Fica dando valor aí Seu otário Fica dando valor A quem faz merda Ah, o Sabiá Tá aqui também? Ah, beleza Suave De boa Tá suave 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 Que boa É, ganância mata o homem, né? E teu dia tá contado na cidade Só que é o seguinte Anda normal Anda de carro, tá? Não fica É difícil você te pegar Realmente, né? O cara só anda igual um fantasma No dia do desmanche Que eu ia te pegar Você tá achando que é bonitão O que você tá fazendo, né? Papo é reto No dia Não No dia que você tava lá No dia que você tava lá no desmanche Eu vi o que você fez, viu? Fez igual um fantasminha, né? E saiu vazado, né? Você acha que isso é bonito? Isso Lindo Parabéns Isso mesmo Pra você é facinho, né? Tá bom, tá bom, Sabiá Tá bom E você é bem macho, né? De matar De matar alguém pelas costas Machão Tá errando, irmão Ô, se um carro vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar Tá em choque, Sabiá Olas Estamos levando a encomenda já Carro chegou aqui, meu patrão Meu Deus A tropa dos carentes Tá junto Tomou saco no campeonato Quer tomar saco aqui também É o que eu saiba Quem tá falando, né? Que o Sabiá Ele tem um primo aí Que é da Cote Eu lembrei Qual foi, filho Caralho Eu sei que era meu blindado Eu ia ficar aqui mesmo Eu sei que era meu blindado Ele vai defender o presídio lá Coloca o cinto aí, rapaziada Pra não dar mole, tá? Vamos no sapatinho Ah, é O bagulho é o seguinte, tá? Se passar carrinho Você esvitar Liga, liga Não, não Tô ligando Não, não Se passar um carro do meu lado Tu levantar a cabeça assim Não, tá suando E se eu levantar aqui Vai dar o que, ó Pega aqui Já pega a pistola dele aí Já pega a pistola dele Pega a pistola dele por quê? Pega a pistola dele por quê? Você vai tomar O bagulho é o seu amigo É o seu amigo É o seu amigo É o seu amigo Eu só quero Boa, aí, toma Esse é P1 mesmo Esse cara é bom Tá, ó Esse aqui é medo ou respeito Robicinho Toda essa segurança Nós vale muito, né? Opa Ó a Bop ali atrás Cabeleira Deixa eu levantar Deixa eu levantar Opa, tô aqui Nossa A Bop Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Já achou, velho Tô falando Rapaziada, é rápida É Fica dando uma jeito, você trouxa É a melhor das melhores Acharia vocês Ó, helicóptero em cima Ih, rodou, Robicinho Já tem carro atrás Deu ruim Vamos, ô pai Se entrega Se entrega que é melhor, colega Se entrega que é melhor Bacana Se entrega que é melhor Nossa, pior que os caras da Bop Nem desconfiou, hein Você vai conhecer em primeira mão o meu novo estabelecimento Já desce rápido Já desce rápido, rapaziada Tô vendo mesmo Bora, bora, bora Ajeita aí na direita Direita, direita Rápido, rápido, rápido Aí fica Eita Ixi, vou cair Tô enxergando nada, filho Tá vendo alguma coisa? Eu tô Google Eita peste Nossa, não sei nem onde eu tô, mano Que praga é essa, velho? Carregou isso aqui pros caras, mano? Ah, carregou Aqui, patrão, vem Nossa Qual foi? Qual é? Eu não vi nem onde nós entramos Solta nós aí, solta nós aí Eu tô suave, eu tô suave agora Tá suave, dois? Eu tô suave, tô suave Ah, isso mesmo Me segura não, sabe? O senhor anda ou o seu cabaço? Papo reto, também sei Solta nós aí Solta nós aí, nós sabemos andar Cavalo com lepra Qual o seu burro? Cavalo com lepra E tu? Com leptospirose Papo reto Parecendo um rato com dengue Solta eu, seu ridículo É, hemorróida É, hemorróida É mesmo, é mesmo Puxei do teu pai aquele corno Papo reto Toma, entra ele todo dia Corno manso ainda Ó, vamos fazer o seguinte Vamos levar ele já pro Já vamos levar ele Me chama de pai, viu, Sabé? Me chama de pai Vai Ele, traz ele, traz ele Isso mesmo, me chama de pai Respeita teu pai, viu, vagabundo Ih, chegaram o carro lá fora Eita peste, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Sabiolas, vai dar ruim Ó, passou Tá voltando Pode trazer o texugo aí também Pode trazer É, isso mesmo, isso mesmo Envolve família que eu gosto É bom quando eu pegar a jujuba Eu só vou dar um teco na cara dela Papo reto Quero ver vagabundo chorar Isso mesmo, o rato com leptospirose Caralho Bora, entra aí, bora, entra aí Isso mesmo Ó teu pai aqui, esse boi, ó Ó teu pai aqui, ó Teu pai aqui, ó No anzol, ó Aí, ó, tá vendo? O boi do teu pai aqui, ó No anzol Aí, ó Fala com ele aí, ó Oi, pai Fala com ele Ah, ele é corno Ah, ele é todo engraçadinho, William Que demais Eu tenho um esconderijo É, ele tá querendo mostrar O esconderijo dele Ele tá querendo mostrar Ele é todo Caralho Eu tenho um esconderijo Ninguém te acha, rapaz Nem o vovô vai te achar aqui É, eu tenho um esconderijo Eu tenho um probleminha Eu tenho um esconderijo Ele é todo engraçadinho, William Eu tenho um esconderijo, William E tu pode trazer os inteligentes Cala a boca aí, Sabiola Cala a boca aí Você tá apitando muito Já no meu ouvido O vordicabrito Bom, de nutrito Isso aí, isso mesmo Vordicabrito Tu tem mó vordicabrito Mó voz arranhada Papo é reto Dois estranhos Sei que eu já sei até Quem é esse chifrudo aqui também Papo é reto Fala aí, ô chifrudo Vai dar uma risadinha Quer ver? Vai dar uma risadinha ele Fala aí, vordicabrito Já sei quem é esse cara aqui Já sei quem é esse cara aqui já E eu, Curno da Baixada Esse cara é... Escalei o BenTV Eu recomendo aqui, viu E eu, BenTV Estou com 0102, viu Já prepara meu dinheiro, por favor E devolve minha pistola também Que não tá bagunçado não Ah, sua pistola, né Vamos saber É, tá vendo como é que ele é? Muito errado, né, Mariano? Tá vendo esse escopo aqui, ó Pra ficar desse jeito Aí, vamos negociar aí, Rob Vai lá, passarinho Vai lá, passarinho Não falo com o peão, não Você é peão, fechou? Vai lá, peão Vai lá, peão Vai lá, peão Dia que você sair do cargo de peão E pelo menos virar um braço direito Alguma coisa Você fala comigo Trabalhava pra mim Cala a boca, pô Eu já trabalhei pra você O seu quebrado Papo é reto Te chamei de cachorra Lá naquela fava Eu te expulsei de lá Ah, o Lockpick Eu bem te vi O cara vendia Lockpick pra mim De tão vagabunda que você era lá Ninguém nem te respeitava o seu comédia Eu que te auxiliava lá naquele parado Papo é reto Te ajudei pra caramba no bagulho Pra depois tu pagar de crocodilagem Aí no bagulho Você errou ela Mas já que tu é uma bola do Robson, né? Vai lá Dá uma chupadinha nele aí Ele deve tá carente de atenção também Já ajoelhei pro cara aí, mano Vai lá, ajoelha lá na frente dele Não me rela Já sai de trás de mim também Não vou te revistar Não vou deixar Aceita, aceita Não vou, não vou E aí, vai fazer o que? Vou te ver Meio na pele aqui, vem te ver É, pode matar então Eu até prefiro morrer Do que vocês me entregar pra esses caras Ai Não me rela Não me rela Não me rela Bora caralho Na moral Moleque Na moral Que se eu te pego Eu tô doido pra te trombar, mano Que no dia que eu te trombar Eu vou te dar uma facada Na tua costela Eu vou te encher de bala Na moral Vou arrancar sua tripa, mano Vou comer seu coração Com faca e requeijão Papo é reto Na melhor hora Não vai sair ele, filho Não vai sair Na melhor hora Caraca, moleque Devolve Devolve minha arma Devolve meu dinheiro Devolve Moleque, você tá se perdendo Que esse café também Que eu tô com fome Suave Na moral, mano Mano, você vai morrer muito Tio, não tô nem brincando Olha isso, velho Tá tirando até minha mira Tá suave Opa Tá suave Tá suave Qual foi? Deixa eu sair da rádio aí Deixa eu sair da rádio aí Me desalgema aqui Desalgema aqui Vai, vai, vai Mano, na moral Me devolve a arma Me devolve a arma Não tô nem zoando O Robson falou pra você pegar o bagulho Vai, tô na minha barulheira Devolve a arma aí, vai Já devolve a arma aí que você pegou Não, deixa eu sair da rádio, cara Me desalgema aí Que porra é essa? Passa a localização de onde nós tá Quando ele desalgema Mano, tá muito barulho, cara Deixa eu sair da rádio aí Desalgema aí Qual foi essa? Desalgema aqui Pra eu sair da rádio Tá muito barulho, cara Ué Poderia ser também Felizmente não foi, né Não vou aceitar não Ele tá pegando assim Eu aceito aí Esse cara é bom, hein Esse cara aqui tá bom mesmo Aí, qual foi? Desalgema aqui Pra eu sair Pra eu abraçar a rádio Pegou o rádio dele Celular Aceita aí Mas eu tô na rádio Vai ficar o barulho do mesmo jeito, mano Porra, esse problema é seu Não, vai ficar barulheira aqui Na moral Esse moleque, ele é muito carente Papo é reto Aí, tu foi corno, Sabiola Qual que é? Eu vou deixar todo mundo quieto Qual que é? Foi corno? Qual que é a ideia? Aí, papo é reto Tu tá ajudando o rio Tu é tão otário Que o cara pegou a mina que tu queria Papo é reto Tu tá sendo trouxa Tá sendo feito de cachorra Pelo cara que pegou a mina que tu queria Tá vendo como tu é otário? Tu é pião e otário Tu faz o que o Robson quer Tu faz nada, mano Papo é reto Fica na sua, eu Zé Ruela Papo é reto É, isso mesmo Vorte cabrito Vorte cabrito Melhor do que falar Não falar com esse teu sotaque de baiana aí Sem neurose Esse teu sotaque de parabas é isso? É, de parabas E o teu? Da Bahia? Qual que é? E boy, e boy Fala igual um baiano, moleque Dá licença Vai falar o cearense Cabeça de triângulo Papo é Tira meu rádio Ver se vai sair esse barulho aí Pô, esse cara mora do lado do Acre Não sei nem como chega a internet lá E tá falando besteira Sem neurose Irmão, o tempo é horroroso Cala a boca Papo é reto Roleta Fala comigo não Esquisito Isso mesmo, Google Entra no rádio aí Entra no rádio aí mesmo Isso mesmo Isso mesmo É, playboyzinho É onde eu vim Tu nem entra Não passa da primeira esquina Aí meu mano, Rianco Olha aí, mano Vamos fechar a dança Que barulhira dessa, né? Tá suave Deixa o cabeça de caixa d'água aí Cabeça de caixa d'água Mó cearense da cabeça de Minecraft Papo é reto Tá lá nos scripts gadando Esse cara aí se quebrado Esse cara Esse cara só quer web boneca Esse cara Esse cara ele é Ele é Olha Vai lá, vai lá, vai lá Web gadar as meninas lá Do Crepes lá O seu ridículo Esquisito Rato com dengue Rato com dengue Rato com dengue Pronto, rato com dengue, moleque Tu tem Lepitospirosa Foi eu que falei isso Tá copiando Meus apelidos Qual que é? Tem criatividade não, tu? Sotaque de Baiano Vai pra lá Não costa em mim não Vai pra lá Vai pra lá, baiano Vai pra lá Já roleta Chegando nem perto de mim não Já tô só ódio contigo aqui Os cara é mó desorganização Por isso que não quer nada na vida Papo é reto Não fica bravo não E não fica bravo não, passarinho Não fica bravo não Quando eu te pegar, passarinho Papo é reto Eu vou te fazer de vagabunda Igual quando eu pego sua mãe Aquela cachorra Você sabe o que eu faço com ela? Aquela piranha Você sabe o que eu faço com sua mãe? Aquela piranha Aquela cachorra safada E a cachorra da tua prima? O que eu faço com ela? Não, eu faço com a tua mãe Minha prima não tô nem Tua mãe Tua mãe é uma vagabunda Papo é reto Eu boto ela assim ó Toma, toma, toma Sabe aquela música? Toma, toma, toma Sabe aquela música? Sabe aquela música? Toma, toma Então, toma Toma, toma É, é, é Terror E ele ainda tá com a mochila da tropa O cara é tão incapacitado Quem não bota nem a mochila da tramonti? Sim, 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 sim Eu só não chamo o terror do Rian aqui pra ele não chorar Porque da última vez, coitado Ah, e se eu não quiser, cala a boca Cala a boca aí, vó de cabrito Vai pra lá, Baiano Não rela anime não Vai pra lá, vó de cabrito Cabeça de caixa d'água Não rela anime não Papo é reto Vó de cabrito E aí, velications Vai meter dessa, velications Vai meter dessa, velications Não, o Jota tá me ligando O Jota tá me ligando Na moral Qual que é, qual que é, Rian? Tu sabe? Tu sabe que isso aqui virou pra mim Que eu tô falando com você Vai virar as costas de palma, caralho Virou pra mim? Caraca, hein Tu conhece a vó de cabrito aí Vó de cabrito Fala, vó de cabrito Vai, fala, fala Sabe o que isso aqui faz? Ah, ah, o que que faz? O que que faz? Na tua mão não faz nada, né Que essa miradura Não faz nada Quero ver se fazer alguma coisa aí Ó, vou ligar pro teu terror, Jotinha Ô, ô, ô Rato com leptospirose Sai daqui Vai pra lá Tu tem leptospirose, moleque Vai Sai daqui, ô Ridículo Cabeça de caixão d'água Cabeça de Minecraft Cabeça triangular Vai pra lá Vó de cabrito Sotaque de baiano Tá suado Ah, é engraçado, né Aí, nós é tão Ruizinho, né Nossa faca é tão ruim Que os caras tá querendo Voltar com a mochila Calma, mas quem fala Sofá que é ruim Ninguém falou Ele tá falando que você Já foi o melhor Suave, suave, irmão Tá de verdade Metais a sua faca Que era pra mano Só que você é ruim Né, cuzão O Rinha O Rinha Ele é tão fã Porque nem a mochila Ele ainda teve coragem de tirar Ó, pra perto Calma A gente só tá mudando as olhinhas De pai A gente que fundou, pô A gente achou O bagulho Não sabe quem escolheu Não sabe quem escolheu Essa mochila, né Esse aqui é o canalha? Esse aqui é o canalha? Ah, não Foi mal aí, canalha Achei que era o canalha Foi mal, foi mal Tá com dor Tá suave, velho Tu é o único aqui Que é tranquilo, fechou? Agora o Rinha Palma andado Mama bola do Diabizito Diabizito só é uns Erro ela mesmo Tá suave Não tem nenhum gerente No grupo não, velho Que bagunça Tá suave Não tem gerente Não te devo satisfação não Não tem gerente Ué, não tem ninguém lá de frente Tá sem gerente Não te interessa não Nós não vai falar Não vai dar papo Pra comédia aqui não Certo? Pois não, de Deus o nome Se dá o pato Gagueja não Primeiro de tudo Não, não tá nem gaguejando, irmão Passa na ideia Na moral aqui Ô, seu comédia No dia que você me vier No dia que você me vier Gaguejando logo pra você CDBZ, eu me aposento O papo é reto Meu Deus Não sou você não Rapaziada Cinco carres Não sou você não Que já faliu cinco facção Daqui a pouco Você ultrapassa o Itatim Cuidado Cinco facção Cuidado Que daqui a pouco Você ultrapassa o Itatim Tem que tá suave O papo do Criali, né É, porque esse cara Ele mama o Robson, né Virou a mulher dele Por isso que ele tá todo felizinho Ele faliu um monte de gente aí Se fudeu sozinho Tá falando que nós é quebrado Tanto é que o cara não tem nada E ele quer o quebrado aqui Tô trabalhando pra mim Me agradece Você tá falando que eu falei Só me agradece que eu deixei os caras Sabe qual que é teu trabalho? O cara dá lá na praça Lá nos criptos É esse o seu trabalho O seu trabalho é esse Vai lá Vamos conversar na sincera Vamos conversar na sincera Fala Fala Porque tu não é digno de usar não Fechou? O que vai fazer eu tirar a mochila? Vamos ver então Vamos ver então Se tu vai se manter com ela Tá suave Demorou, Rian Demorou, Rian Quem é os outros dois? Qual se tem essa continha? Qual se tem essa continha aí? Não sei, mano Vai ter que zau de mar Olha, Guguda Coloca e pique Coisa boa Eu vou pegar aqui, tá? É, a lote pique do Sabiá Que ele forneceu lá No tempo do lá Pra nós aí, ó Se lardão Calma, Gug Calma E aí, Velication Você tá compactuando, Velication? Não esquece de participar aqui, Velication Fazendo merda de novo Calma aí, pera Tu é pureza no bagulho Vai compactuar com isso mesmo, Velication Negócio 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 Vai meter a ideia dessa, Velical De negócio, Velical Papo é reto? Tem quadra, tem quadra, hein? Qual é, velical Carrega ele Carrega ele Tá com a bunda de cola Fala no problema, não Que ele é meio sentimental Certo, corre Fechou Tá suado Você deu sorte que não deu tempo De eu liberar o Jotinho, viu? Porque se ele te pega, moleque Nossa senhora Eu tenho pena de você, velho Tem um pena, mano Papo é reto Tá de Brasília ou de RJ, pai? Que eu não tô estendendo Tá suado Tá de Brasília ou de RJ, pai? Não tô estendendo você, não Só não fica nervoso, tá? Já chamei o Jotinho Você não fica nervoso Aí, ó Já tá focando lá em cima O pau tá quebrando Tropinha Cuidado E só tem Mirabamba Aqui embaixo, hein? Cuidado Cuidado Manda o DVD Sei lá, rapaz É por isso que vocês estão com o dinheiro então, né? Papo é real Faz sentido Pagou quanto pro Robson pegar vocês? Pagou quanto? Cuida da sua vida, irmão Cuida da sua vida O Robson não pegou a gente? Pegou você? Tá confundindo as ideias? Você entendeu, né? Eu acho Você é burro Você tá nervoso, né? Suave Ó, pai Tamo aqui de boa Conversando, entendeu? Ó, você viu? A gente tá na atividade aí E andeu só vendo Ó, você tá destratando o moleque Depois de tudo que o moleque fez por você aí, certo? Ah, eu tô destratando o moleque O cara é seu gerente Então vamos lá, DBZ Quer trocar ideia na moral? Fala, fala Fala, fala então Fala então Suave Vamos lá então Eu vou começar aqui Eu vou abaixar o tom se eu quiser, velho A parada é o seguinte Tu vai compactuar Tu não é do crime no bagulho? Tu vai compactuar com vagabundo tentando dar PD na facção? Tu acha isso certo? Tu acha isso certo? O cara tentar dar golpe de estado no bagulho? Bagulho Se for falar o que eu acho certo Eu não acho que essa é uma atenção do gerente na frente geral, não Entendeu? Ah, tu não acha certo isso? Por isso que tua facção é uma bomba Tu fica mamando a bola de geral Não taxa ninguém Vagabundo cria intimidade contigo E sempre é essa merda Essa é a ideia Suar Suar Entendeu? Aí como? O cara como, pai? Tira a arma da minha cara Porque se não pega isso aí Fio na sua bunda Papé reto Então vem Me desalgema aqui então Me desalgema aqui então Me desalgema aqui então Me desalgema aqui então Vê o que eu faço contigo Vamos ver se ele é macho mesmo Fazer alguma coisa Ah, tem um município aqui ainda Me desalgema aqui pra mim ver o que eu faço contigo Se tu encostar o dedo em mim Eu vou te matar aqui mesmo Viu, mano? Tu vai te perder Tá avisado Ah, é? Quero ver então Vê se tu tem que olhar pra isso Vai, tenta alguma coisa Vai, tenta alguma coisa Aí, rapaziada Seguinte Tô aqui perto do banco central Pega a ideia Brota aqui perto do banco central Brota, brota, brota Não me rela Não me rela Não me rela Tô chutando um balde? Você tá chutando um balde? Tô chutando um balde? Tô chutando um balde? Tô chutando um balde? Tropa, tropa Tão no rádio? Tão no rádio? Tô perto do BC Tô perto do BC BC, BC, BC BC, BC Põe na bala E boa na extração Tá fechado com nós, cuzão? De novo? Voltou a fechar com nós? Nunca mais Desce lá O que você tá fazendo aqui em cima? Você tá tirando, né? Você tá no rádio errado Tá suado, cara Tá suado Passei a calma Agora eu quero ver Vagabundo sair daqui vivo Fechou, Rianzinho? Meu Deus É nóis, papai E vocês estão pedindo QRR pro Bop Que nível vocês chegaram, hein E vocês estão pedindo QRR pro Robson da cúpula Que nível vocês chegaram Realmente Realmente Aí, ô Deus do céu Me ajuda aqui que eu tô do seu lado, cuzão Olha lá, olha lá Olha o Gêmano, olha lá Olha o Gêmano Vai dar pd no DBZ também? Vai querer a tramontina pra você? Aham Olha lá Ele é o Gêmano Todo, né? Meu Deus Muito burro, mano Na boa Qual é? Vai dar pd no DBZ da tramontas, pai? Não era teu fechamento? Teu 100% de todo dia? E tira a mochila depois que sai daqui, viu, velho, cá Papai Tendo atitude de moleque aí, pai Tendo atitude igual vocês, de moleque Isso mesmo Isso mesmo Aí, né? Igual pra igual Quer ser moleque? Eu vou ser moleque, o Zé Ruela O bagulho é o seguinte Você vai pagar de malandrão, então Nessa atitude Essa é a ideia Essa é a ideia Essa é a ideia, então Você acha certo? Não vai ter Não vai ter Não vai ter Lorota pra vagabundo, não, DBZ Tô agindo aqui na transparência do bagulho Quero sair daqui vivo Já falei Se quiser eu pago pela minha vida Mas se continuar nessa patifaria Eu já vou te falar Eu já vou te falar Que não sei nem O Rian que tem que tomar frente a essa situação Que o brother não cia, entendeu? Tô pôndo na bola dele, certo? Então fala, Rian Essa atitude que tu teve aí, mano Por que você tá fazendo? Então vamos lá Por que você tá fazendo isso, Rianzinho? Vamos lá Filhinho de mamãe Que tem que sair com RG de casa Mamãe não deixa, né? Vou te fazer uma pergunta Real cria de Osasco, moleque Tu é carente Vai, fala Fala, carente Então vai Vai, vai, fala Qual que foi o motivo Que você me deu a taxada Pra gente todo mundo? Meu Deus O cara tá se doendo Por uma taxada Meu Deus Não, não é por isso Cara, o Gugu não tá agimado não, cara Você quer que eu peça Você quer que eu fale Ele tá quietinho Ele tá quietinho Eu não tô agimado não Eu não tô agimado Ele tá pela postura Ele tá pela postura Ele é homem o suficiente, né? Sim Então tá bom, Rian Então você ficou bravinho Porque eu te dei uma taxadinha Aí você chamou seu priminho Pra tentar resolver seu problema Porque você é criança e não consegue Fala, Rian Fala A partir de hoje a gente tá na cidade, certo? Fechou Você tá ouvindo? Não, não Eu vou usar a mochila que eu quiser Eu vou usar a mochila que eu quiser Vai, quero ver então Quero ver então Quero ver então Rian, deixa eu te pegar Nossa, Rian Quer fazer o que? Sua nada Você que tá em posse aí, né? Quem foi com você escolher? Quem foi com você lá E escolher essa mochila aí, parça? Eu sozinho Eu sozinho Você foi sozinho? Eu sozinho Eu sozinho Mentiroso Mentiroso Eu sozinho Você foi sozinho Aí, o único aí que teve do meu lado Esse tempo todo Foi o meu mano 2G aqui Fechou o resto aí É vagabundo Foi uma ladainha de gente torta Fui eu? Foi o Rian? Foi o RK? Diabizito Foi Vai Rian, continua aí seu papo Conclui, vai Rian Conclui Então não é sua nada Vou falar com o 02 aqui não Porque por enquanto você tá de auxiliar aí, viu Diabizito Eu quero fazer uma pergunta Quem que foi na loja de roupa com você? Eu fui sozinho Eu fui sozinho Dá uma olhada lá Bequinho Vai lá, dá uma olhada lá Bequinho, RP Clip Se não fui eu sozinho escolher essa mochila aqui Dá uma olhada Nem pra isso você ajudou Você é tão imprestável que nem pra isso você ajudou Sim, sim, sim Tu gospe no próprio pato Você é um bosta Pato não, pato não Você virou o que agora? Fanho? Sou fanho Então vai Não tenho R Fica quieto aí, gente Tá falando muito de Jorge Regi Tô falando o que? Tu tá todo errado, cara Se vocês quiserem agilizar isso daí, mano Tem um monte de gente Ah, tá dando ruim aí, Robson Tá dando ruim, Robson Agora que tá começando a ficar gostosinho Um papo é reto Vai, vai, vai Vamos ralar daqui logo Vai, Rian Vai, vai O que que tu quer? Fala logo Não vai pagar porra nenhuma, não Pô, esse maluco tá sem o geno, rapaz Tá no sucando, hein Ah, não Pergunta Você tava com as cruzadas pra frente Ué, cara Tava sucando Ué, o Sabiá, ele é todo lerdão Ele é o geno todo errado Aquele burro Aquele tanço Calma, calma, Google Vai faltar Aí, ó E você aí Que tá seguindo o mesmo passo Vai pagar de maluco, né, velho, cara Nem você saber o que você tá fazendo Calma aí, calma aí Pô, é, velho, cara Vai meter décimozinho Miguel Eric Você vai fazer isso, Miguel Eric? Não, não, não Miguel Eric Pô, é, Miguel Eric Pô, achei que você era meu amigo, irmão Pô, parar de seguir no Insta também, hein, mano Não, não, não Aí você vai meter no look, hein, velho Ó, porra Sim, vai parar de seguir no Insta Todos os friends aí, né Vai lá, Rian Vai lá, Rian Você já tá saindo de casa sem RG, irmãozinho? Sim Ah, beleza Tá louco Tua mãe vai de P2 quando tu sai de carro também? Não, tá ótimo É, tá ótimo É, tá ótimo É, é sadinho, né Vai, vai fazer o quê, mano? Tu quer dinheiro? Nós paga, então vai, libera aí Se quiser matar isso, então só mata Vai, só mata Faz o que vocês querem fazer Só porque o BK deu uma taxa Deixa matar, deixa matar Já tá carentando Deixa matar Tá carentando Deixa matar Deixa matar Vai, mata, mata, mano Ele tá tentando resolver o bagulho aqui Ele tá tentando entender o porquê com o Rian Ele tá tentando trocar ideia Exatamente, Rian não fala É, Rian tá todo carente, mano Tô perguntando porquê O cara não sabe A única explicação é Me deu uma taxa Duda na favela Eu fiquei triste Não era necessário tudo isso, rapaziada Era só ter trocado ideia Falar que ele ia meter o pé Simples Tá bom, tá bom Bota o menino Tem que ir lá também Bota o menino Tem que ir lá também Preparar o quê? Você é o mais duro que tem, ó, Sabiá Pelo amor de Deus Tu não manda em nada, Sabiá Tu é bucha Papo é reto Você é bucha Eu tiro nele, Sabiá Você é bucha É o homem elástico Já viu o homem elástico? Você é mandado, rapaz Vai fazer isso mesmo, coé Coé, aí Aí, aí, é brincadeira Agora você tá levando a sério o bagulho? Tá levando a sério o bagulho agora? Vai resenhar você, né, BK O bagulho é sério, irmão Vocês pediram a missão Agora vocês executam Tá cheio de gente lá fora Tem que sair de helicóptero, essa porra Falei que ia morrer todo mundo hoje Porra E agora você ficou quietinho, né? Faz o que vocês têm que fazer É isso Seu cérebro já foi, pai Vai liberar ou vai ficar nessa? Ó, o bagulho é o seguinte Nossa, que ele tá acabando aqui, demorou? Tá ouvindo? Não quero mais você saber vindo atrás de mim, fechou? Ou você vai querer ser peso de novo? Vai lá, Rion, vai lá É isso mesmo É isso mesmo É demais, tira a mochila, fechou? Eu tiro se eu quiser, fechou? Só não deixa eu te achar com ela Ah, você vai fazer o quê? Tá algemado, cara Nunca avisarou eu ficar algemado aí Igual otário, pai Vai ficar aí, nós vamos ralar, certo? Nossa briga acabou aqui, fechou? É nóis, ó Ouviu? Você tá ouvindo? Vai lá, irmão Já ouvi Vai lá, Rion Vai lá, Rion Suave Fala que você entendeu Fala que você entendeu E pede desculpa, bora Não vou pedir desculpa Não vai pedir desculpa Ah, é? Dá um tiro no PR Dá um tiro no PR Nem ser mais da família Bora ralar, rapaziada Bora ralar, rapaziada Valeu Mais uma vez, hein Olha a imagem aí, hein Eu saindo fora, ó Valeu, piquinho É nóis, né? Velho caso Tá, e aí Vou ficar preso aqui dentro agora Com o Google morto Não vai pedir desculpa Oi, vocês vão deixar o cara aí? Como é que é? Sim, sim Pode deixar ele aí Bom, esse cara fez ruim pra você Foi pra todo mundo, tá ligado? Pra mim passa a ver esse cara agora, mano Calma aí Só um minuto Aí, Sabiá Papo reto Fica suave aí, mano Qual que é a cena do seu... Quê? Fica suave, pai Essa parede que esse cara é o comércio, entendeu? Certo Não tô ouvindo o que eles estão falando Ó, pessoal, é cima, pai Fica com a fita com ele, Sabiá Suave Esse cara aí é um comércio, entendeu? Comenta que... Você só sabe falar isso, Sabiá Tu tá com a dourada aí? Tô com a dourada Isso, vamos meter mais, rapaziada Deixa que ele se segue daí, bora Bora Bora, bora, beleza Vamos meter mais Tu não tem nem um colhão pra fazer isso, Sabiá Aí, Robert Você pode passar o mano aqui? É, irmãozinho Agora eu e tu E aí? Suave Faz o que você achar legal Vai Eu acho muito legal te matar Não adianta eu baixar, irmão Não erro Sou bom Diferente de tu, entendeu? Suave Faz o que você achar que é o certo Agora Ajuda a minha amiga aí, pelo menos Fechou? Isso Até eu e ele aqui Sozinho na sala Então Esse cara aqui, mano Fala que me matar E pá Me ameaçou, tá ligado? Sim, irmão Isso mesmo A gente foi contratado pro bagulho aqui Pra mim, matava esse cara E boa, tá ligado? Nossa, rapaziada tá preparada Essa arma dele não é dourada, né? Prateada É isso O traje não conheci o amor Calma aí, Bequinha Que a tua hora tá chegando Fechou? Em nome do GG Eu disponibilizo essa música Ah, é, moleque Cara, eu vou dar F8 kit Esse cara me matar é o kit, velho Tô nem zoando Tô nem brincando, velho O papo é reto Fechou, fechou Tô na guarda do patrão É isso mesmo Eu sei que um dia eu vou te... Tá Valeu, meu Deixa eu bater uma vez Beleza Ah, meteu louco Pagou de maluco 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 E eu agachei na hora Eu agachei na hora Eu agachei na hora Eu agachei na... Vocês viram que eu agachei na... Ele não errou Eu agachei na hora, pô Eu agachei na hora Pode clipar aí Clipe e me manda Deixa eu ver se o Gugu realmente Eles vão matar, mano Eu vou ajudar ele Eu agachei na hora, tropa Na hora que ele fez Eu agachei, mano Muito burro Muito burro E ruim ainda, tá? Jotinha mandou 10 reais Olha o WhatsApp Pagou de apertar linguiça Foi mal de apertar linguiça Não acertou? Deixa eu tentar liberar o Jotinha aqui, tropa Ele errou Pra mim ele errou também Mandar aqui o rex da arma Mas a arma é prata, não é dourada Ué, a arma não é dourada Vocês tem um ponto, rapaziada Galera, clipa aí Manda no meu Discord, mano Eu não tomei PD, né? Tinoco mandou 5 reais Ela errou O BK agachou na hora certa Deixa eu ver aqui na live do Gugu Se eu agachei na hora certa Moleque, na hora que eu agachei Tropa, foi muito time Pega a visão Pega a visão Deixa eu ver Eu to ali ainda? Não, não to Vai ter que ver pelo bote Nossa, rapaziada E eu, família? Será, tropa? Agora o Gugu 3x Tá o mano aqui? Acho que tem que passar um trintinho aqui Esse é legal Acho que é muito legal Pelo menos, fechou? Gugu rachando bem que eu vou morrer Qualquer do K.O, rapaziada Vou ficar aqui Qualquer do K.O, tropa Zero e dois Não posso morrer Sim, irmão, isso mesmo Valeu, meno Espero Calma aí, Bequinha Que a tua hora tá chegando Ó, ó Nossa, não faz isso não Ó o time, ó o time do homem, ó Olha isso Caraca, eu sou muito Pika Olha como eu sou monstro Meu Deus Olha o time Olha como eu sou Pika Eu não tomei PD, tá? Só pra usar Ó, olha o time Olha o time Olha o time Deixa o patrão Vou executar Nossa, não faz isso não Não faz isso não Mano Caraca, menor Não tomei PD Mano, eu sou muito Pika Olha o time que eu agachei, menor Ele não errou, tropa Eu agachei, velho Passa Que time foi esse, velho Nossa, não faz isso não Não faz isso não Caraca, mano Que time, menor Que time Nossa, mano Nunca mais eu dou Hoje é a segunda dorada Que eu escapo, chat Lapa é reto Mandou 5 reais Biquinho novo Olheiro da França Em breve nos cinemas Muito bom Muito bom Que time Me